Antes de começar aqui a fazer o evento sazonal, sempre olho aqui na loja do Forza Tom para ver se tem algum carro aqui, interessante, 600LT, nerfada, os meninos já testou esse carro, disse que não melhorou ele, esse carro aqui parece ser bom né, esse carro aqui é bom gente, eu nunca vi esse carro aqui nos top né, do modo revised, então eu não vou arriscar. Beleza, aqui são, serve para a gente ganhar os pontos né, do Forza Tom, por enquanto só liberou esse aqui, o próximo vai liberar daqui 13 horas, 13 horas, aqui mostra os horários. Evento online, esse aqui não é evento online, vou começar pelos mais fáceis, vou fazer esse aqui gente, é isso aqui ó. Cara, 600LT vale a pena você comprar para vender no Forza Tom. Sério? Eu não sabia cara, que legal. Caraca, esse aqui foi o mais difícil que eu já fiz, esse aqui foi o mais difícil que eu já fiz. Mano, vocês fizeram esse aqui de boa? Caraca, vai dar o que para mim? Pelo amor de Deus, me dá aí um CCX aí, um super sorteio. Beleza gente, eu já fiz esse aqui, chato pra caramba, acho que é o nível que eu coloquei, muito habilidoso, ficou difícil hein. Esse aqui é o que cara, esse aqui é online, vou fazer talvez depois tá. Tem esse aqui, que é um salto né, deixa eu ver onde é, é isso aqui, um salto. Nem imagino onde é que fica esse aqui, mas vamos lá, vou, vou ficar aqui ó, para ver onde é. Vai, vai, pula, 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 esse carro é bom velho. 219, e aí, é isso mesmo? Ô garotão, é esse mesmo, 219. Terminamos esse aqui né, agora temos esse aqui, deixa eu ver, é uma área de velocidade né, é isso mesmo, tem que passar em 215 de média de velocidade, eu espero que não seja o lugar que eu estou pensando, eu já vou ficar daqui para mim já entrar com a velocidade já alta né. Eu peguei esse carro aqui, porque a gente tá no inverno né, e ele é bom para andar na neve, não, na pista molhada. Qual que era a média, mesmo, 215? Conseguiu? Deixa eu ver aqui, beleza. Ó, tem outro aqui que é fácil também. Ah, esse aqui é um radar de velocidade, beleza, eu tenho que passar 326, deixa eu ver aqui né, então vou começar daqui ó, vamos lá. Esse carro aqui velho, é pau para toda obra. Beleza, fizemos os mais fáceis aqui, eu vou fazer agora, esse evento, esse aqui para ganhar o Focus da Honegan, esse carro aqui que infelizmente é nerfado, não presta para nada, só é bonito. Aí é com carros da Honegan classe S, eu vou ter que fazer hein, talvez. Cara, ah, eu tenho uma tonagem desse, ah não, eu tenho a tonagem do do Honegan aqui ó, tem um RS também, tem a tonagem dele, tem esse aqui também, eu vou ver se eu até compartilhei. Diego, arraso, na Twitch está, ah tá. Ah, deixa eu ver o que que eu ganhei aqui desse evento. Hum, ah é né, nossa senhora, eu tinha esquecido. Meu Deus do céu, que carro que eu ganhei? Ih gente, já? Deixa eu ver. 50 concluído já? Uau. Esse carro é bom. Dois? Ué. Ganhei dois. Tá bugado gente, só pode. Beleza, deixa eu ver aqui. Aqui, hum, eu vou querer pegar esse carro aqui ó, o Ford Mustang 69. Tá bugado galera, vou ganhar um dinheirinho hein. Nossa, finalmente hein, vai aumentar esse limite de garagem. Vamos ver esse evento aqui, se eu tenho carro. Acho que eu tenho. Mano, eu ganhei dois ATS, como assim velho? Tá bugado hein. Deixa eu ver, ah, é um evento de classe S2, deixa eu favoritar aqui. Tem vários carros hein, pra esse evento. Tem vários carros. Eu vou com essa F40 aqui, competizione. Que agora eu tô grilado é com o Fórmula 1. Agora eu tô grilado é com o Fórmula 1. Porque o Fórmula 1 tá com assistência lá. Que tipo assim, é, é, é uma assistência. A Codemaster, vamos ver o que que eu ganhei aqui nesse evento. Ah, eu ganhei o carro lá né. O Mustang. É raro esse Mustang cara, eu acho que não. Tá dizendo que ele é raro né. Agora é o pra ganhar um CCGT né. Ford Mustang, Boss, hum, sei não. Eu acho que esse trem aí é marmelada. Deixa eu ver aqui. Tem esse aqui. CCGT é corrida de rua. Agora é pra ganhar um CCGT. Vamos lá, evento do CCGT. Tem um Porsche aqui hein, já gostei. Não, tá, tá com um problema sério de sincronização. Ah, tem alguns carros aqui né. Como o evento é na neve né. Eu vou optar por carros que tem um pneu de neve né. Eu recomendo esse carro aqui e esse aqui né. Mas eu vou com esse. Ah, conseguiu. Obrigado clone. É, é nude. Não tem nude não. Deixa eu ver o que que eu ganhei aqui menino. Ah, eu ganhei o CCGT né, nesse evento. Show de bola. Carro raríssimo. Esse carro aqui tem que ter velho. Melhor carro da classe S2. E os próximos eventos cara. A gente, o próximo é o último já né. Vamos ver o que que tem no próximo. Pelo amor de deus. Deixa eu ver aqui. CCGT. Nossa, eu vendi esses dias agora. Uns 8 CCGT a 20 milhões. E os cara comprou. Esse aqui vai dar um X-Class. Cara, foi até 60% hein. Aqui é o X-Class. Eu não quero. Esse aqui vai dar um Mini. Também não quero. Já fiz todos aqui. Esses aqui são os mais fáceis. Hackeada. Já fiz. Fiz até o Forza Tom aqui ó. Só de fazer no evento. Consegui fazer o primeiro aqui. O próximo vai liberar só amanhã. Beleza. Deixa eu ver aqui o próximo. O que que vai rolar. Deixa eu ver aqui.